Claro! Tua mensagem! É tipo aquelas urnas do tempo, vai ficar legal Então a minha mensagem, posso começar? Minha mensagem para o mundo é a seguinte Nós esquecemos as coisas simples e a essência das coisas E nos importamos com coisas que não são tão grandiosas quanto a gente pensa Porque muito do que a gente dá importância é passageiro E o que realmente deveria ser visto não é E não é dado o valor que deveria ser dado Então a gente deve se conectar mais com o nosso redor, com a natureza, com os ciclos Porque a gente está deixando isso de lado e consequentemente a gente está nos deixando de lado É isso! Seu nome? Madhava! Graças, Madhava! Graças! E a sua mensagem? Então, a minha mensagem é a seguinte As pessoas devem respeitar mais a natureza Simples assim, porque sem ela o ser humano já era O ser humano é indiferente para a mãe natureza É um cisco Então o ser humano tem que respeitar essa força chamada natureza Porque senão ele não vai se sustentar Tudo que o ser humano produziu, tudo vai se acabar E a natureza vai dar risada e em alguns milhões de anos ela vai estar igual Então a gente tem que respeitar ela Porque a gente é uma coisa insignificante perto do poder dela Marcos Obrigada 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 Obrigada